Uma funcionária da ONU alertou nesta quarta-feira diante do Conselho de Segurança que o Sudão sofre um dos piores desastres humanitários já vistos. Eden Mossorno, em nome do secretário do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, lamentou a inatividade da comunidade internacional diante de um conflito que já deixou oito milhões de deslocados. O conflito elevou os preços de commodities básicas em impressionantes 83% em comparação com os preços do período pré-crise. Senhor presidente, por todos os aspectos, à escala das necessidades humanitárias, o número de pessoas deslocadas e enfrentando a fome, o Sudão é um dos maiores desastres humanitários na memória recente. Os combates entre o exército do general Abdel Fattah Al-Bohan e as forças de apoio rápido do general Mohamed Hamdan Daglo começaram em 15 de abril e deixaram milhares de mortos no país. Quase 18 milhões de sudaneses enfrentam grave insegurança alimentar, um número recorde para este período de colheita. Mais de 730 mil crianças sofrem de desnutrição aguda. Mais de 730 mil crianças sofrem de desnutrição aguda.